Não, esse vai estar muito entido. Qual a borda que você quer? Não, eu gosto do dobro. Não, eu escuto de tudo. Coloca uma bem sofrência mesmo. Essa daí é sofrência nível raro. Mas uma mais sofrência ainda. Você não sofre, né? Você não sofre, né? Então por isso eu tenho... Bota outro modão, né? A dor do amor É contra o amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E toda noite Vai se agonizando No clarão da aurora Vixe, eu amo essa música Você sabe, né? É que ele sabe Eu não tenho mais graças pra me preocupar Sabe que eu quase gravei essa música, né? Mas eu acho que tem coisa que Deus faz tudo certo, né? Era pra gente ter gravado essa música Mas depois daquele dia É lindo, né? É lindo, irmão É lindo, irmão E a música É lindo, irmão E essa música chama assim É... Play Couch Play Couch do Cristiano Araújo Olha que lindo Eu não tenho mais graças pra me preocupar Eu sei que nasce Com a sua nova vida Se tem outra em meu lugar Mas depois daquele dia E você não quis me ouvir Me deixando aqui jogado Sem motivos pra existir Só no meio da semana Eu ainda sobrevivo Mas na sexta madrugada Já começa o meu castigo Castigo Eu fico aqui sozinho No meu quarto Imaginando Onde você possa estar Tô sendo por um plecaute na cidade Seu carro não quer vir na grade E ninguém vem a me buscar Ouvi assim a outra santa A sua roda em minha mente Assim meio paciente Sem certeza, sem radar Pedindo a Deus que bateu Uma tempestade Que a lágrima em toda a cidade E você não saia do sofá Pra que ninguém ouve Pra que ninguém ouve O meu lugar Pra que ninguém ouve O meu lugar Mas depois daquele dia Que você não quis me ouvir Me deixando aqui jogado Sem motivos pra existir Só no meio da semana Eu ainda sobrevivo Mas na sexta madrugada Já começa o meu castigo Castigo Eu fico aqui sozinha Imaginando Onde você possa estar Você não pôr um plecaute na cidade Que seu carro Quebre na garagem Venha me buscar E assim eu vou traçando A sua roda em minha mente Assim meio paciente Sem certeza, sem radar Pedindo a Deus que bateu Uma tempestade Que a lágrima em toda a cidade Você não saia do sofá E assim eu vou traçando Eu fico aqui sozinha Só tem a sua brincha Onde você possa estar Você não pôr um plecaute na cidade Que seu carro Quebre na garagem O cristiano vai falar Nossa senhora, essa música é maravilhosa Essa música, ela parece ser gravada Nossa, Blackout, gente, essa música Eu tenho isso, ela é Blackout, Cristiano Araújo, que gravou Essa música é uma música que tem que ser um hino Alguém está sonhando aqui em Goiabá hoje? Ai, Pinedo Alguém sorpreso de amor? Cristiano, Cristiano Você que veio pra cá tentando esquecer aquela pessoa Segura Douglas, você que está... E ainda não conseguiu Vou dar um conselho de amigo Dá um conselho de amigo pra você Se fosse eu, eu ligava pra essa pessoa agora Liga pra essa pessoa agora Ligava Deixa de orgulho besta Deixa de orgulho besta Ligava e falava assim Amor, eu morro de saudade de você Ai, gente, Cristiano, não sei se você vai Só nisso eu já morro Não sou do Cristiano Araújo não, mas Se você quiser a gente casa A gente namora Se nada der certo A gente só beija na boca gostoso mesmo Vira só um reino Vira só um reino Eu aceito ser apenas seu... Casa indefinida Emociona, me emociona, tô emocionada Essa música... Essa música... Essa é emocionada É muito emoção Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas ao lado do chão Eu adoro esse peito Mexe demais com o meu Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Nada faz Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida E ter jovem Casa indefinido Você vai saber Se um dia se leva a voz Nenhum beijo pra calar a nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Precisamos só Se você quiser A gente cansa ou namora A gente fica ou embora É uma estrela que você me queira Se você quiser A gente cansa ou namora Por amor A gente fica ou embora Não mais quer que você me queira Por um momento, outra vida A gente cansa ou namora Na 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 Eita! O que eu mais quero é que você me enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora 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 Acho que a internet está caindo Tá bom Gente, essa é a playlist do Douglas. Muito obrigada, Douglas. Vai até emocionada. Acabou por hoje, gente. Acabou essa live também. Muita sofrência. Senhor! Outro dia tem mais. Beijos! Tchau! Tchau!